Foi aí, foi só há pouco, já acordou. Segura só, Justinho, nem parece que és tu a falar. Coda-se, vai sem braço. Não, mesmo do micro. Fala aí, fala aí. Johnny, volta um ó no Johnny Live. Não sei se é por causa de que estares com os fornos ou o caralho. Volta um ó Johnny. Não, não. Estou a bostar daqui. Não sei se é por causa de que estares com os fornos. Está aqui Johnny Live, nova operação. É o bicho. Não sei se é por causa de que estares com os fornos. Não sei se é por causa de que estares com os fornos. Pois é, Johnny, a operação é até Setembro. Ah, foda-se. Não é nada. É só para Setembro, a operação. Ah, a operação é só para Setembro. Quem é que disse isso? O Becker. Mas é com princípio, não nos dá lá a dormir ou qualquer coisa. Quem é que disse isso, neste tempo? O que você tem? Não, foi o Becker. Ah, não sou eu que tenho que convidar. Ah Johnny, convido mas é. O Becker, porque tu mandaste-me o site e eu fui ao site e eu pensava que aquilo era tipo um preview de como ia ser a operação. Pois também eu, pois também eu. Cada outro banhava e também pensei a mesma merda. Oh Johnny, joga, sabes o que é que é Scouts and Knives? Eu estava a dar scroll no Instagram e coisas. Mas a puta da caixa é para lubas, não tem facas, foda-se. Oh Johnny, é... é lubas. O que é que eu disse? Mas oh Johnny, estás a ouvir? Sim. Sabe o que é Scouts and Knives? Sim. Pronto, agora tens isso na operação. Já, agora tem na operação. Jesus. Estão menos. E tem aquele game mode do COD. Vamos jogar Guardian. Tem aquele game mode do COD. Comvida mas é o... Guardian é as missões. Pois. Comvida Johnny. Play a mission. Espera aí. Primeiro... Os meus amigos só aparecem. Ah... A gente estava quase ao... Plane, Cess, Goedra, Plane, Cess... Ah, estava quase. Mas a comunidade é por 6 e 1. Ah pronto, nem 6 e Cess. Uau. Ah, agora... Combinei aqui o Jotzing e... Ou o Becas não banhais. Ah, não. Não tenho o passe. Espera aí, score a vitória by getting kills. Meu irmão está a ser operado, ele não pode estar a... Carregada por toda a conta. Ya. Primeiro vai haver frado, foda-se. Está a ser, deve estar. Vou-lhe cortar os quilhões. Quer dizer, agora... Vou-lhe cortar os quilhões. Fui, até onde tenho muito para cortar. Eh, como caralho. E aí, eu os digo aí, e aí. Olha, Johnny, aceita, Jotzing. Agora a sério, foda-se. Tua voz está... Está esquisita. Johnny, isto é mais difícil. Pelo menos já não vamos ouvir o Tiago Ovski a falar em fome. Ah, 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 ah. Ou seja, agora já não tenhamos que ouvir a música que é louco. É. Já, eu boto sempre a mesma. Ah. Até afinal era nas colinas, não era de fome. É que nos fomes costumava dar mais alta. Nós somos químicos. Nós somos químicos. Nós somos químicos. Nós somos químicos. Porquê é que se for aqui ao jogo que tem isto aqui na... Aqui na... Não é muito... Para me carregas e mostrar mais. Porquê é que aparece com a loja que tem lá em cima? Não. Não. A boa notícia é que os grupos estão focados. A boa notícia é que os grupos estão focados. A boa notícia é que para cada plot de terrorismo, Se a gente estampar, dois mais aumentam em suas flexões. Com o Kotaro e Carmen ainda estão perdidos. Eu fico em você para fazer o heavy lifting. Ok. Bem-vindos à operação. Outro moinho. Ficou assim o teu. Olha. Que negócio que estou aí para a cena que está a pitar? Johnny, não podes ir para aí. E posso. Está bem. Hoje tu me... Alô, cara velho. Eu não podes comprar a P90. Putas. Ah, eu vou comprar a P90. Claro. Eu estou indo para a P90 e comprei dinheiro. Ah. Sinceramente. Putas. É fácil. Isto é simples. Depois estás sempre... Olha. Oh Johnny. Vais-me morrer. Antes. Tchau. Estou a ver a perder a vida. Oh, eu morri com bote. Oh, eu morri com bote. Estou a chitar. Por que é que morro com bote? Ah, o quê? Estou a chitar. Fue, abriu um jogo sem querer. Fue. Oh Johnny, já comprei a P90. Beita. Hum. Já? Já. E que teria uma pena o Beita Shopper? Star Trek. Certo, eu ligo ao Spotify. Pai é que assim, já não. Fica tão. Faz uma hora de namoro. É lhe tal do tempo. Estabasteis em portas. Dias-me nascer. E não vão viver a janera outra vez. F***. 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 Oh, não. Estou ali por baixo. F***. Aonde? Tem ali um. Tem ali um. Por que é que morres demais? Tem ali um. Tem ali um. Tem ali um. Mas Johnny para. Já há uns minutos Uma música não Acabou a música Vamos embora Tá o tempo a vir Ah, parece Olha, se tu fores ao teu inventário E carregares-te na Na moeda de operação Carreguei agora na da Wellfire E estudia-te as merdas que fazias nos competitivos Por ser o local da bomba, uau Não, tanto nisso Olha, fiz 5 aces Em 5 rondas Vamos saber disto 4, é, fiz 4 kills por ronda Fiz 26 rondas 3 kills em 94 rondas Ganhei 45 competitivos 227 MVPs Kills 1348 Nem cheira, Johnny Pois é, agora tens a moeda de diamante Já estou com 12 kills Agora tens a moeda de diamante Sim, não Faz quantas kills Mas já estou com 12 kills de P90 que é o objetivo Ah, eu também estou com 12 skins Porque isto aqui, caso não saibas, é partilhado O Justin, o Sting é burro Tipo o Bosque AFK O Justin, o Sting é o burro do caralho Ah, vai que as duas é porque é que eu te arrebento os dedos Ah, e agora tens drops aí Tens drops de skins nesta merda Já vi um gaj a tirar uma M4A1S M4A1S Eu só quero Madragantor GG Como é que se chama aquela M4A1S que tem no Overpass Aquela que é tipo Iiii, Madragantor Iiii, Madragantor Iiii, Madragantor Isto aqui está a boi atrasar Ah O que é que está a boi atrasar? Assim, tem aquele delayzinho Alô, hello Hello, hello 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 Rihanna 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 Já vi isso que é que era sair um tipo um drop M daqueles contentors? Rihanna Rihanna Claro Posso estar sempre presia de... 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 Rihanna Rudinha Ui top Um barco Ah, que coisa Vamos a dar o ataque dos contentors Antes tinha exploradas Ataco ao contentor Por dia para conseguir fazer uma missão Agora é assim mesmo E agora a medalha tem Diamond em vez de golpes só Comprou uns HyperX, os teus fones não prestam para nada Mas eu justi tenho que ter uma Butterfly no inventário Tu és E agora é que tu veste e diz de... ... a... 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 ... e não é por cima no Team Fortress Eu já joguei esta coisa Já joguei este... ... mapa... ... hoje ... 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 There. É uma precaria tipo. Com pouca gente... Eis! Xm- ...peres no mapa e... A... ... e de conforme este gajo De... Deque neste mapa é enorme Meu foda-se isto vai te pegar a gajos a vorduda É sempre o mesmo número de gajos thoughsching Cofácio De onde é que nos podemos ir? Foda-se já. Não pode ir para a Ilana Vai 안에 ... Isto está a ser por volta do sito onde deste spawn Aumenta num bombsite. E então tem gente. Ai que tou a morrer justinho. Mata os matos justinho. Morri. E eu tinha que nos mata. Tá a dormir? Cada outro. Boa tarde. E ó Kidux já viste o que é que fizeram ao MB? É só tirar um quadro-feira-rede. E distância. Tiraram um distância. DJ Kidux. Não sei se é a partir de 500 unidades tira menos 25% de dano ao jarar. De quando antes era 15. DJ Kidux. Soladinho. Ah, eu queria ver se eu gostávamos de jogar eu e o Bekas e o Guajos sabia pronunciar o teu nome. Qual? Aí na Smurf. Chamava o Bekas Kidux? Chamava-me Kidux. Que foda-me que eu tinha a tua tag na Smurf. Kidux, why are you fucking killing me? Why are you so bad? Era claro que era. E eu é que te estava a carregar nesse jogo. Era aquele gajo vó de mar tio caralho. Jhonny, supostamente o objetivo é matar com o Ciceno. Jesus, eu mato tonto. É, assistes a fartura. Ok, vou matar com o Pinho. É sinal que vamos conseguir-te matar hoje. Não, mas o problema é que Jhonny é esse. Foda-se caralho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, se eu tivesse modo, ticava já o Justinho. Hehehe. Não sei se não foi nada a picar. Sátá aagero. Isso é só para ver o que é que o Justinho diz. Que isso é o que o Justinho diz. Justinho, ai, se eu tivesse modo, já te tinha dado a voar-me para matar-me. Ó, está aqui? Olha o Justinho, que é a hora que tens de matar-me, mano? Sátá aagero. Sátá aagero. Sátá aagero. Por baixo, sereco nos senhores. Veja. Vai. Pronto, agora está o Block. Veja o que faz com a ascensão. Veja o que faz com a ascensão. Veja os espaços. Contra-bots. Matei-me. Não ouvi a vizina a tocar. A vizina. A vizina. Ai, ele morreu, mas foi mesmo. Que nabo do caralho. Morreu no meio do contentor. Ai, que burro do caralho. Ó Jónis, foda-se. Não ouvi a vizina. É para o caralho, Jónis. Está lá de onde? Grenade out. Morreu no meio de um contentor. Se passares, tipo, para muito longe dos bombsite, aquilo começa a pitar e tira-te dano. E quanto mais estiveres para fora, mais aquilo apita. Pronto, o Jónis morreu. E vai outra vez para o mesmo sitio. Morcão de caralho. Jónis, o objectivo é matar com o XM. Para. Droga-me no XM. Só sempre me matas com ela. Hei. É iiii. Ó Jónis, não é nem que tens batalhas, vês, outra equipa. Engantado, sim. Sim, sério mesmo. É a minha certa, vês, outra equipa. É isso na parede. E esses olhos. Vês, uma mosca. Oh puta, que pariu. Aí, mataste. Aprendeste, Jónis. O que é? O que é? O que é que eu preciso de mandar todos? O que é? Vai a ver a stream, quem é que matou tudo. Eu? Foi. Pois. Aquilo da... a dar live é de... O que é que eu preciso de mandar? É, eu vou saltar. É, eu vou saltar. É, eu vou saltar. É, eu vou saltar. Isso é assim. Eu tenho que somar a ter gente, certo? Música I sou o Italo, irmão? Não. Eu não sei se o Yummar, não sei. Teste, a gente não sabe. Teste, a gente que me quer que eu seja. Tentei que eu possa fazer. Tentei que lhe tendo, Tentei que me preocupar. Tentei que o choro. Falei. O que é uma pola? Eu vou te ver com o chute O chute Eu vou te ver com o chute Eu vou te ver com o chute O que é que tu morres? Eu vou parcer lá no próximo vídeo, rapaz. É com a X10-2014. Oh! Estou um habituoso ali ainda. Estou lá, Jorge. Eita, está na minha sombra. Ai! Ai, oi, Jutingo. Porque é que tu morrestes? Ah, Jony, tu não consegue cometer-me uma roda de 6. Estruííííííííííííííííííííito. Prontos, eu mato tudo outra vez. Ok. F***. É que o problema é que eu consigo comer o espaço. Nem eu! Ataquei, show! Não! Oh! Vai tomar! Sextra, clear! Me dá pra cá em volta! Falta um! Falta um! Unluck it loud! O das manda assim, não é adeus? Vou fazer uma bala, sim! Sim, sim, sim! Aí, Jesus! Toma ali! Toma ali, Johnny! Toma ali! Tão sem balas aí, Jesus! Johnny! Tão sem balas aí, Jesus! Tão sem balas aí, Jesus! Não tá aí, Johnny! Vai, morrer! Ele vai! Tchau, tchau, tchau. Não, não é só o furo. Vai ver o furo, então. Igor, eu não tenho a dâmblo para o outro. Pera aí. Que é queira. A dâmblo de somar. Aqui, eu não tenho a dâmblo. Você não tem sentido? Uuuu! Não vai que eu lato. Tá. Por favor, se joga! Está aqui! Ah! Tem que andar nele, brincando! Até que eu não estava a contar que eu vi! 439! Eu não posso brincar! Pelo menos que eu estou brincando... Ainda não é o que eu estou brincando... Não é isso, eu vou ficar com você! O que vai? E o que vai ficar com você? Não é isso, eu não estou brincando... Eu não sei como é que eu estou brincando... Eu não estou brincando... O que é isso? É ali, é ali! Calma! Calma! Jani, atxizem, atxizem! Onde é que ele está? Maria, Maria, I like it loud! Mas Jani, para! Maria, Maria, I like it! Usarpe, realizing that. I know where to start, jujuba. Hmm. O que é que é isso? O que é que é isso? Tira-te! Oh! Ah! Ahahahah! Que nada! O que é isso? O Johnny começou a rodar Eu vou te ir por lá Maria, Maria, I like it, Claude Eu sei que tu compraste uma nova, Johnny Eu Estou a jogar, David E aí E aí E aí E aí E aí Estou a jogar aqui, irmão E aí Ah E aí E aí E aí Ela já sabe as tuas fassanhas E aí E aí É, 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 só sabes estudar tu. É, pois, tu testes amanhã. Tá aqui o Jhonny, o Jhonny, o Jhonny, o Jhonny, o Jhonny, o Jhonny, o Jhonny estava aqui. Ah mãe porra, já vai acabar isto. Ah pois. Já fugaste-se. É, esquece, esquece-se. Estão acabando com o teste, tu estás aqui a brincar. Mas é que já não tenho chance, até parece que sou eu que tenho o teste também. Mas é que sim chance, tenho, tu hibaste as duas semanas todas, todos os dias. Estudaste. E horas? Para quê? Ah tá, os teus dizem assim, não é como o teste do vídeo é muito curto, é no teste do vídeo que vão melhorar as notas. Gais aí, gais aí à tua direita. É a tua esquerda. Vale, é que eu tenho que meter. Olha que você está com ótima candidatura. Oh! Pau, eu tenho um bar no meu bar de meia hora. Pau, foi. E agora? Como é que eu vou conseguir fazer a missão sozinho? Comidas-me a mim. Agora que eu acabei de entrar num deathmatch de Hedgehog no Agency. Trabalho de arma. Eu vou ser honesto. Eu vou ser honesto. Eu vou ser honesto. Eu vou ser honesto. Pô, onde é que está o Vickers? Não precisaste. Vickers, é isso mesmo. Pau, é que sim e eu. Que eu já fui águia, Johnny. Tá calado. É, mas eu sou o águia. Pronto, e também já foste Izimi. Mas também já fui Supremo. Ah, pois. Ah, naquele tempo em que toda a gente era Globo. Não, não. Foi feio, Johnny. No tempo em que tudo era a capa. Era. Depois foi tudo para silver. Agora está toda silver. Eu não. Era aquele tempo em que. Podias ter um gajo que jogava para silver. E um gajo que jogava para pro. Dentro do mesmo rank. Eu queria ver os gajo que quando é. Já tá planificando. Tem um gajo na descrição o que aconteceu. Já levou um a ver. A gente vai sair de nada. Joutingu's mother on chat. Rrrro.. ah você não vai sair. Gril. É Gril. Gril verbal. Então hoje eu tenho que ir para romper-nos tudo Foi logo! Não desligou o quadro da luz Mas quase Eu queria saber que te entestes amanhã Estão aí? Chapada na boca Ah eu estou com o macro ligado Chapada na boca Chapada na boca Ah eu faltava 200 para tu conseguires comprar Tens que fazer as minuções todas de novo ou ainda não conseguiste fazer esta? Não consegui fazer esta Então o único coisa é seu a meio Você ainda estava a meio desta? É mais difícil todas para estar aqui Vai estar É nada depois tem aqui onde o torre elas tudo Se eles viarem por aqui não O que é que mandou o flash? Foste tu! Não tem problema É é É é Tive que o matar Agora tenho a XM Para comprar Maria Maria Eu gosto muito Oh Tem que ser Não tem que ser Não tem que ser É esse! É esse! Vinga-te, Joro! Oh! Easy! Esquece! Não deixem-lhes desligar este navio! Acordar cedo e cedo erguer... É lá! Teclo Burner! E ele também não faz crescer! É desta vez que eles vão por este caminho! Eu já estou a ouvir todos! Eu gosto muito! Olha, pior pelo caminho onde eu estava! Se não fosse eu! Eu fiquei sem balas! Mas daí assiste a todos! Se não fosse eu! Se fosse eu eras tu! Pois! Agora penso! E eu não tinha balas! Até viste! O meu mar é grande! Uau! Há algum dia adiante de todas as três! Tens! A ondulação neste mapa é um bocado... O que é aí abaixo? Não vi! Com caralho! Fua! Aqui está baixo! Soltaste daqui! Ah! Não saltas! Bustos! Há só bujos e tudoee! Há também! Há também! Desculpe! Minha favorita! Estão a objetando Arguca! Eu não tenho dinheiro para armas! Eu por acaso tinha Mas é só Só que o Jorninho é boa pessoa E desta vez o smoke isto quando os gajos vieram E pronto Mas também a vez produz Se cobriu o posto Pera aí Eu guardo o posto aqui Como é? Já tu sabes É da frente que é por alguma smoke Azul já Estão a matar-me de leis Eu não consigo matar daqui Ele mandei um led Vai flushar o caralho Vai flushar o caralho Vai flushar o caralho só me flushaste aqui Caralho Smoke comem uma arma Eu a dar essa smoke Prendi-a na escola Ah 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 E deu o bear Olha será que não dá para vir para aqui Ah não Já era bom demais Irei ir para essa veira azul Não dá não dá Eu já te heitei aqui de cima e tu Eu comecei a tirar esta merda do Ajuda ao Ronk Puta que pariu Eu quero arrancar a fundo pelo carro Foda puta não arrancar a fundo Não Não tem aquela merda do Ajuda ao Ronk Só começa a puxar quando a Marei está cá assim Oh filha Estão aqui deste lado Estão aqui deste lado Eu vou mais Eu deixo o carro ir abaixo com Ajuda ao Ronk Do que sem Ajuda ao Ronk Foda-se Foda-se Acabou a puxar Eu pensei que era impossível E não vou parar com o Ajuda ao Ronk 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 Eu também Mas eu queria arrancar a fundo Eu não arrancar a fronteira Olha lá a Jorn é só mais marrondo Metes aquilo Ponteiro das 3500 e tem tempo de sair É O meu Ponteiro não passa das 2500 E como caralho eu quase caia lá abaixo Eu deixo o meu Ponteiro passar das 2500 Eu vim a subir a variante a 150 E vai nas 2500 Nem sei isto Vou fazer bem para as 2500 A caixa é muito ruim E não se passa nada O Ponteiro em quinta a 120 Tem que ir às 3500 Então claro Também vai que nos ouço nada 6 a pela borda 2500 40 250 Ei Entrada Estou a subir a variante Passei por 7 car Estou cansado Mataram 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 Eclos Start Stop Até com os dias que estão Comprestam mais altos Dividos Eu tenho equipas profissionais A convidar-me para ir a jogar E novamente Quando fui a liberar E ele está a aparecer Onde é que está o gajo Até cima É o ultimo Para o estiver lá sem mate O que é que está? Vai morrer Vai morrer Vai morrer Será jane Quero que morres Eu tenho um tiro No lunes Que está a operação Deve me dar operação comigo Aqui está a operação Ah, és tu o maestro Fernando Alves Sim Ah, já estava a desejar todo Conhece este gajo Caramba, mas podes ir ver a minha life Porque assim mesmo Que é que é É o Luis ou o Carlão O Luis? O Carlos Ah pronto foi o que eu disse Eu adivinho-o sempre. Olha, nós podemos sair drops com... Se tiveres o Pass pode. Sim, eu já... Dentro das missões de operação pode sair drops. Já vi um gajo a sacar uma... M4O1S. Não sei se é grafite, não é grafite que se chama. Grafite não é. É aquela que tem... Aquela da coleção do Overpass. Que é tipo um M4 azul com grafite. Ah, já sei. Pronto, agora vi um gajo a sacar disso. Tu já tens, é a operação. Tô a jogar com o Johnny, já. Aí estás, oh... Desculpa, olha lá. Penda aí ao Kidux, Kidux vai continuar. O Kidux, queres... queres beat? Bater em bots. Em bots? Mas anda com os bots. Tem, mas anda comigo. Pelo menos ajuda-me. Tu és meu amigo na Steam. Hã? Calaça, tu mudaste tantas vezes o meu. Pega o que eu ouvi dizer. Vais para nós o teu amigo. Ele era amigo do... Deixa-me convidar-te. Ui Black Gold. Aqueles dos contentores. Pux, espera-me que vai ter preto dentro dos contentores. E aí, diga-lhe. Dukes, Bruno Almeida, Pux. Dukes, Bruno Almeida, Pux. Dukes, Bruno Almeida, Pux. Este é ele. Tem aí. É lá que começamos com os outros. É lá, olha, tem aqui umas cavas. Olha, eu dei as três, que se af... Olha, eu me mando as duas casas. É, eu me mando as duas casas. Exato, é, eu me mando as duas casas. Exato, eu me mando as duas casas. Vai me dar-vos que vão andar de cima. É Maestro, Fernando Almeida, Fernando Almeida. É Kidux Rei. Ah, é? É Raiz. É Raiz. É Raiz. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Agora é Kidux Monster. Oh, manda, manda na Steam ou não. Que é mais fácil. Kidux Red. Ai, que eu tenho capacete ou não. Não, não. Não, não. Aparece logo lá. Total 8, filho. Uma coisa da procura da Steam já funcionou. Que entendo. Agora tu procuras o que é mais probável e nunca aparece a mais probável. É, eu não apareço. Eu vesti agora a ficar a procurar e não apareço. É, eu sei. É sim, é espetacular. Tinha ali as minhas contas todas e não aparecem. Olha, eu já descobri um boost. E a flamba e um boost. Vamos embora, caraca. Mas que é? Está difícil essa operação? Já é. Difícil. Já, tipo, especialmente se a tiveres a fazer com o Joutinho. Pratico. 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 A mãe, a mãe dele apareceu aqui e ele teve que sair logo. E baixou a bolinha, senão ele baba com a vassoura. Tem em cima de fora que livre, tá? Sabem quem é que é este gajo? Sabem quem é que é este gajo? Sabem quem é que é este gajo? Sabem quem é a boba a praia? Também é a boba a praia. Não, não só não não, paraia mesmo na área. Nem na área. Esse gajo não era, na era maestro, não era a BAM. Está bom que está na área? Ei, tem esse rank maior, meu! Pronto, olha... A banda da Figueiredza é tipo aqui ao lado da minha casa. Estou na rank maior. Ui, que estou! Que estou! Get rekt! Ai, foi o Joutinho. Vamos jogar com AK para dois. Estou aqui, estou aqui. Eu vou jogar com AK para dois e não tenho round. Gato Recruiter. Gato Recruiter. Esta merda, Austin, que é isso? Sei lá. Já começa com mapas de merda. Estão maus. Estão maus? Estão maus. Já, está fixa. Estamos com um prato, pelo bem então, vamos embora. O que é que é a comissão? Estou aqui, Jon. Manda-lhe retiros na cabeça. Ah, já morri. Temos que matar PNVAT, mas nem sequer a PNVAT até. Isto é que começa com a comida. Depois é que a compras. Estou aqui, Jon. Estou lá a jogar com Lima. E era esse. E adorava. Mas que este gajo não se cala. Ai, não pode sair daí. Não pode sair. Temos que proteger o local da ponta. É só isto que é para proteger? É só isto. Quando os bots começarem a puxar. Não pode sair. Caralho, eu estou a ser explodido, Jon. Muito difícil. Não dá para comprar PNV. Até agora, muito difícil. Os meus níveis é fácil. E já estou a cagar a sor, como é que eu faço? Ah, já estás a sor. Ah, está aqui, Jon. Estou a brincar. Está aqui, a 3 de vida. Está aqui, à esquerda. Eu vou ter que ficar com esta vida. Esta vida vai se manter até o final da missão. Easy peasy. Estás recuperando. E com o Dragon Lord, vou ver a caçuda. Onde é que está? Não me droppa, não. O que é? Se droppa-se uma... Pois é, Jon. O que estás a ver? É uma madusa. Flora só, Jon. Não sabes te extinguir. 4 a 1, essa 1. É mal. Olha o Vinic, está a ver a stream. Já compraste a PNV? Está. A maníaca. Como é que estás a chamar por ti, Jon? Vai manjer, Jon. Já nas pistolas, já não é a tua mãe. Vai manjer. Vais manjer ou o que é que tu vais fazer? Não, não é a bota. Vem. Se dá f***. Já nas pistolas. Que inferno. Ia. Não sei se consegui 15kg. Se dá a capa, mas não dá para comprar. De certeza vamos começar a ser tempo. Caralho, tu sem balas. Tens de perder o paro. E as contras de terroristas e etc. E os botes. Se os dois tiverem um passo a missão contra os dois. Claro. Ah. Pronto. Talvez vou ter que fazer tudo. Pois. É dos gachos. Eu não tenho. O meu irmão está a ser operado e não tenho como carregar-o por todo esse tempo. A sério? O teu irmão, o que é? Se é operado. Não sei. Não faço a mínima ideia. Ah. Tá fixo. Mas essa merda que está a sair. Pá caralho. Pá caralho. E um pão com manteiga. Ah. Ah. Pronto. Pronto. O Kidux. Jesus. Manteiga que é? Tipo de manteiga. É daquela boa. Rito boa. Marca. Margarita. Marca margarita. Olha os gachos. Porra. Porra. Acabou as capas. Idade nenhuma. Se morramos os dois. Começa tudo mesmo. Oi puta que pariu. Olha qual é a vamos ser agora. Vai haver um que já vai trazer a cá. Disto que você quis matar os dois sem morrer. Então que eu continuo essas. A renascer. Deus gosta de colocar os outros e os homens. É igual. Pronto. Eles usam o M-Bot. São bots, claro. Claro que é o M-Bot. Eu vou fugir da granada e ela atira muito de vez. O que é que está a vir a parte? O que é que está a vir a parte? Estão estávamos a jogar aquele mapa que ainda tinha que andar de cima e tudo. Só que é que nós vamos fazer. O que é que nós vamos fazer? Os bots matavam sempre no final com a granada. Já tem lá uma a capa. Já estão boilas. Estão boilas. Estão boilas. Já tiravam a granada. O que é que aconteceu agora? Estava a vir a bomba e morreu. Ui. Dá muito rabo isto para aqui. Oi Jhonny. Que agora está difícil. Que agora está difícil. Isto é casual. Não dá. Ele passa-se por mim. Ai. Assaltaram. Assaltaram. Está a chitar. Esse bot é horrível. Não, mas Albeca, se tiveres 5 horas e assim também já aqui em cima eu monto a operação. Sérgio, o que é? 5 horas e em centimos. Em centimos. Estava bem. Falei para o caralho. Em centimos. Não. Estou dizendo se tiveres 5 horas e assim também. Ah. Eu vi 5 euros em centimos. Nós quando terminamos a terceira primeira vez acaba esta parte aqui. Ah, então esta fácil. Pois se gostavam de ter todos os freguês que lá chegavam. Dei-me frente. Pois eles não podem ir ver. Pois não. Eles vim. Eles vim. Eles vim para o via. Vamos para o via. Olha por toda a bomba está aí. Ai. Vamos para o via. Ai. Vamos para o via. Ai. Mas nós não podemos ir por. Até eles vão vir pelos arcos. Estão vir uns ali. Esta é a bomba dropada aqui no Brasil. Não, não, não. Está mais bem da bomba. Onde é que está o gajo? Que puta. Está aqui. Está aqui. Está aqui. E aí, escamaste. Kills. O quê? Eu teria que dar. Nós só puxamos com tieste site. Ah. Hã? Nós só puxamos com tieste site. Eu vou disparar para ti e tiro agora. E que é? Agulosas 3000 já te dalo? Folha. O Joutinho não é vivo? Aia! Aia já veio. Aia já veio. Aia já veio. Olhar para o Matadropada aqui. Estava tudo na cinema. Apartes! O Joutinho! O Joutinho! É uma repetição do caralho. É outra vez apartes. Deixa-os passar. Está tão boa ele. Ice Square! Só tenho duas balas. E agora foi calhar ao inferno. Calhar ao inferno. Calhar ao inferno. Calhar ao inferno. Mas nenhum deles tinha a capa. A sério? Não. Só ganhamos. Aposto que ele está aqui. Filhos da puta. Eles dão eco toda vez. O eco. O Joutinho é investigado o drop numa operação. Estão lá. O Joutinho não. Mas o Groot já. O cara do Makersfeld. Esta aqui já está com o Derwood. Saco. Não é o Luis que está aí. É o Rappan. Não é o Wenders e o caralho. 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 Agora vamos para a próxima. O Makah tem o Makah aí. Ele tem o Makah. 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 Não vou me matar o meu Deus. Foro a Baranda Jô. Está a citar! Está a citar! E aí o voto? Tirei-lhe o meu velho. Tirei-lhe o meu velho. Vão lá não vi. Eu vi o Baranda. Oh bisco, é casado. Eu nunca te vejo na puta da escola. Eu sou o homem imergível. Que que é? Pessoa que está sempre. Ai, oh Jôni f***. Está sempre na biblioteca a estudar. Eu é? Esquece-te. Vamo embora, já vamo pegar aqui. Procaso está na biblioteca. O que é que diz o Procaso está na biblioteca? O que é que diz o Procaso está na biblioteca? Exato, exato. O que é que fazes já que hoje eu tenho? Nós que tomamos está na biblioteca mas é de lado fora, nos intervalos. De onde é que eles podem vir? Os planados. Os planados. Os planados. Tinha lá café e tudo, era bom, não era? Depois veio lá a velha mandava e via que nós não podíamos estar lá. Nós afastámos-nos um bocadinho, pronto. Voltámos outra vez para lá. Eles podem vir de todo lado? Podem. Puta que os pariu. Aparte, estou aparte. Porque o Coisa também comprou. Olha aqui pessoal. Eu não preciso comprar para jogar. Olho, 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 olho. As missas é só para conseguir os drops das missas. E para melhorares a... Ainda não tenho dinheiro para a XN. Agora já não é medalha dura, melhor é a medalha de diamante. Comprei a puta da granada incidiaria. Olho, vou matar a dropada aqui. E para doares 5 dólares ao mid. Pronto, se tu vês esse lado eu vejo este. Está-se bem? A parte do outro lado. Não, 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 o mid. É melhor do outro lado. E não estamos ao final. Está-se bien, estão no mid todos. Todos, todos, todos. Ahhhhhh! Ahh! Ai, péssimo. Péssimo. Não morres. Péssimo. Como é que isto é possível? Péssimo? Não, não, não. Não é que isto é possível? Péssimo. Ah pois é, pera aí que eu ja a comprar. Ai, não posso. Como é que isto é possivel? Só uns dois botes. Estejas entendes mesmo, fracos? Foda-se só já. Fracos? Quem é que é moleque? Tu, o Jonu. O fraco aqui, eu isso eu tenho. É, relaxa. É verdade. Eu acho que esta cara vai começar. Quem é que é o atrasado para jogar contra o Puga sem paredes? Está por tudo nada. Fecha para gozar com ele. Claro, claro. Quer dizer, uma pessoa vai gozar com um, já é logo... Tipo, agora eu recuperei a vida, não percebi. Porque tu totalmente avas do Alec para gozar com a cabeça. Com as paredes, sem paredes. Há todas as contas que recuperamos a vida. Para o fim de cada round. Ui, que fácil. Passa. Está a uma biblioteca, Jon. Por... O que aconteceu? Oh, Jon! E mataram-me, não? Agora está tudo contigo. Eu acredito. O que é que você tirou algo? Eu. Eu vi ali... O barco, eu saltei para a vira do barco. O fogo. O que é isto lá baixo? Eu fiz. E foi de repente caia ai ai. A descobrir um boost nesse sítio. 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 O que essa foda. E há aqui do que sobre o lado tinha a boia. Dá para subires a boia e aí dá para ir para o próximo. Pô, foi para aí. Do outro lado não dava. Isto foi tudo estratégico. Agora nós... E do lado da boia também dá para subir a na vez. Não te atires de novo. Agora vem lá. Oh, já sei. Oh! Aí há água estranha. Já sei. Ele a brincar com o balão. É da puta da balão. Nunca mais fica vazio. Também se ficaram eu tinha ali um pacote de sítio. É isso que é nada. Ai, oh, Johnny. Como é que é isso? Ai, oh, Johnny. Foda-se. Sei que é que é pior. O que? Olha os gays. Ai, oh, Johnny. Foda-se. Que devias ter jogo. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Ai, Jesus. Eu agora só tenho 50 de vida. Olha, depois vão andar assim uns eds borrados. Que nem é? Foi só um clique. 50 de vida a jogar à partes. Isto é que ir para o Global Elite deve ser uma piada do caralho. Não tem nada a ver. Oi, já estou secando de medo. Eu não sabia que eles picavam o Second Bin. Então com os silvers é capaz de aparecer aqui... ...bots que não disparam? Ia. Provavelmente. Olha, eu não percebi, mas conseguem fazer estes botes. Mas não conseguem meter os botes para os competitivos. Ah, os competitivos faziam uma bocaria. Ou podiam meter pelo menos um bot destes no competitivo. Para ver se matava ali. Isto é a cidade seguro? Assim era o overpowered demais. O que é que faziam? Começavam a quicar os companheiros de equipa toda e depois jogaram. Saberes o que é que era? Metias um bot daqueles num jogo de silvers? Eu nem vou fazer nada. Os silvers eram todos derretidos. Todas são jones. Isto é uma vergonha. Agora tu gostaríamos. Todas estás sempre a morrer. É, ao menos não tenho gaios assim. Tiveste a mesma ideia que eu vou me disparar para aqui. Um meia não foi-se embora, tá bem. Olha o gajo. Espeço-se. Não sei tu porque esta aqui é a missão mais difícil deeger a culma. Ui, bebe. Ah... Pois... não sabias disso. Eu acho que vamos dropar uma Dragon Lore. A probabilidade de isso acontecer deve ser 0,00... Não. Ah? Eu então, grosso a jogar. Porquê? Porque ele é um burrado. Se eu lhe uma Dragon Lore. Eu não sei. Já morreu. A sério? Burrado, mano. Olha, esse sítio é muito ao pé. Tu ficas a ver este lado e eu fico a ver este. Ai, que outro mundo desvida. Espera pelo plano. Está lá, dois. E eu não fico de breve aí. Quero só matar mais um. O que é foi? Como ias ir para lá. Ainda um está a ver por aqui. Ah, mais um que é para eu ir comer. O que está a morar? Ai? Pfff. 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 Este é um dos meus lugares favoritos para ir a friação. Se ele for explodir, eu vou ficar muito desapontado. Não viste o que é que o gajo disse? Não viste a fala do gajo? No jogo. O gajo disse que isto é o sítio favorito dele no dia de férias. Se isto for explodido, ele vai ficar desapontado. Oh, olhei ela! Gostaste do drop aqui dentro. Grande arma. Grande arma. Jhonny, estás-me a comer as balas todas. Não queres ir mais nenhum. Ei, eu estou a 4 de vidro, Jhonny. Está bem. Ok, quer vir? Eu quero! Quem é que é? Eu, Jotinho. Eu, Jotinho. Vá embora. Agora gosto de comer a bola do Micron. Não, eu estava mesmo a falar perto da bola do Micron. Não, eu estava mesmo a falar perto da bola do Micron. Não, claro. Já está uma biblioteca. Jhonny, estou a 4 de vidro. Agora temos que escolher os amarelos ou os verdes. Ok, não. Vai dar-me uma merda. Estou com dois amarelos. Agora eles são bons. Eles vão me ganhar. Eu quero deixar-te jogar. Foi fácil. Agora este daqui é mais complicado. Ficou a capa do Indigo e temos a arranjar. Só aqueles... Tuve biblioteca. Só aqueles é que dropa as acapas. Ih, eles estão juntinho, mano. Ah? Tu não podes comprar as acapas. Tens que esperar que eles a dropem. Mamãe esta, Fernando Olves. Puta que barra. Eu convidei. Conheces este gay? Espera aí. Deixa ver quem é o man. Eu gosto do Fernando. Ai puta que barra. Sai da chuva. E ele é que está a responsabilidade pelo sarau. E tipo, eu... Eu... A minha banda fomos lá escrever para tocar. Manda? Sim, eu já toquei no ano passado. E nós... Nós estávamos lá. E o cara vira-se... Oi, mandem-me um vídeo. Nós hoje tivemos agora um gajo. Nós gravamos um vídeo, pelo menos. Eu acho que era um vídeo, pelo menos. Travias, Orne. Tu morres sempre. Sabes acertar no mech? Não, não. Como é que estás ganhando? É só headshot de deagle? É só headshot de deagle? É. Dias no canto esquerdo. Que é que é? Ai, meu Deus. E eu solto ao modo de deagle. É, é pronto. Não, não. Pronto. Só vou acertar no zone. Headshot que eu despedido. Ah, não. Não, não. Não amo. Cadê a guais? O flash é ser próprio. Se pode ser sensacional. Sim. É, mas é verdade. Não me preocupe a ti. Olha, eu vejo o lado direito e vejo o lado esquerdo. Ok. Ah, e tem mais. Foda-se. Eko está fora. Eko está fora. Eko está fora. Vai ser agora que eles trazem as a cabo. Ainda vamos para dentro da 6-0. Ah, apesar de que se diga, se diga. Eles vêm arcos a chuva. É. É arcos. Vivo o deck. Oh, eu estou com o colete. É para caralhos, tio. Caralhos. Para falar para o Ajutinho, cara. Não, eu não tivesse que pegar algum aquilo. Para ver se tinha dinheiro. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, caralho. Não diga-me. Não diga-me. Espera aí. E quanto é que custa a diga-lo? Temos 700. Acaba. Oh, mas não posso. Acaba, 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 acaba. Não. Está uma lata, uma lata. Acaba, acaba. Acaba, acaba. Acaba, acaba. Acaba, acaba. Acaba, acaba. Acaba, acaba. Acaba, acaba, acaba. Acaba, acaba, acaba. Banha, acaba. Ai, que... Para caralho, Jesus. Visto, o que é que aconteceu, tio? Não percebi. Eu estava ainda à procura de armas. Começaram a aparecer todas. E eu, oh, que caralho. Andava de fato a correr à volta do... Eu acho que eles vão aparecer. Eu acho que eles vão aparecer agora neste lado. É, agora que eu vou dropar um Iker. É. Aqui não há drops. E aí, caralho. E aí, caralho. Drops é só disso. Não é nada. É que é. Olha, olha aqui. Onde? Olha, estou quase a morrer. Agora. Boa sorte. Está malhão. Olha, para onde? Que? É no bem, tá? Ah, foda-se. Chata, chata da focapa. É agora, é agora. Eu nem vou pegar bombas que se atrapalham. Estou a jogar com o bolo no meio dos braços. É para aliviar o que será? É. Vou bloquear-me matado até que lá. Estou a jogar com o bolo no meio dos braços. Vou pegar os braços. Eu acho que eles vão aparecer aqui. Mir. Olha, tu ficas a ver isso. Isso ai. Eu fico a ver estas armas. Essa smug. Foda-se. Era maio. Ao ar. E aí, alguém? Não, era maio. Uma guy bota o grande. Já tinha um apart. Olha, olha. Já tinha um... Não está tendo. Não tem nada que nos derrubar! Não tem nada que nos derrubar! Vem ver o meu grafito, jor! Uhul! Joguei tanto! Joguei tanto nesta ronda! Mas mesmo assim é que estão com mais kills! Tá bem! Mas o que a aparecer é bom! Olha o que está indo! Sentimos o Niko, contra a Vox! Mas no jogo não faço assim coisas! Foda-se! Olha agora só metemos esta ronda com esses outros! Tome! Vou atacar com a Parker! Vamos atirar com um graname! Vocês pensam a dar info em operações? Claro! E há arcos! A última operação... Eu fui com o Jor e eu era silver! Easy! Mais uma! Mais uma missão! Seguei algum drop! Tão! Boa! A caminho não aparece! É nosso! Ah ok! Pronto! É que parece que eu ouço aquele som do drop! Eu fui! Cá puta! Isto aqui da XP mete piada! Cá puta! É engraçado que tipo... Esta operação... Para o pessoal que dropa... Os gajos saem a perder com a operação! Eu agora vou jantar! Tens ainda tempo de jogar mais ou... Justinho? Eu tenho! Ah vambor! Está a correr bem! Viste esta ronda? Esta ronda foi para ti! Tento comparar ao próximo também! Agora vou para o inferno! Vamos para o inferno! Vambor! É levar a capa já! Deve ser! É fácil! Tento comparar ao próximo! Tchau. 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 Música 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 Música